Música Cozinhar a brincar Olá quentes compostos orgânicos com tecidos em ave de crescimento Bem-vindos a mais uma aula de culinária e do zig-zag Hoje vamos fazer uma magnifica salhada de vitaminas temperada com este rico componente alimentar Que é o iogurte Sabiam que o nome iogurte vem da palavra turca iogur, que significa denso? E não é por acaso, uma vez que este alimento não é mais do que o leite numa forma mais densa Através de um processo de fermentação com bactérias, a lactose é transformada em ácido e fica assim Mas vamos ao que interessa antes que novas bactérias venham e o iogurte passe fora do prazo Muito bem, para a salada de hoje vamos precisar de fruta variada Vamos precisar então de uma maçã, banana, pera, manga, morangos e ananás Muito bem, a primeira coisa a fazer é descascar esta fruta toda Com cuidado, uma vez que estamos a utilizar uma faca, isto é prioritário pedir ajuda a um adulto Depois de devidamente descascada, cortamos em pedaços pequenos para dentro da taça E já que estamos a utilizar uma taça de vidro, podemos colocar em camadas para ficar mais bonito Sim, porque os olhos também comem Vou começar por cortar a maçã e encher o fogo Vamos então cortar a nossa manguinha O ideal é não estar muito verde, mas também não muito madura Ora em terceiro lugar vem a pera Bem de cima da pera vai o ananás Que foi tirado de uma lata para terminar com uma camada amarela Por cima do ananás vai a banana E não se esqueçam de tirar primeiro o caroço Estou a brincar, óbvio que a banana não tem caroço Ora, o que é que vamos fazer agora? Para terminar eu vou despejar os iogurtes por cima da salada E decoro com um bocadinho de ananás que deixei de parte E vamos ver esta bonita sobremesa cheia de vitaminas Cá está a nossa prometida sobremesa cheia de vitaminas Mas falta aqui qualquer coisa, está tudo muito amarelado Precisamos de uma cor forte para despertar os sentidos Já sei Dois ou três morangos ficavam mesmo luxo Quem gostar pode também polvilhar com canela Olá, isto agora é refeição para três ou quatro pessoas Eu acho que vou ao estúdio ver-se o Pedro ou o Milo Folhas ou o Esmeralda Querem partilhar isto bem Ufa, por um pouco não espalhava a salada toda no chão Está mesmo bonita, não está?